Olá pessoal, meu nome é Murilo Soares e hoje estou aqui no meio da produção da Espanhol Plantas para mostrar uma planta que está virando a sensação do momento, uma planta nossa da flora brasileira que está conquistando cada vez os paisagistas que buscam uma planta diferenciada. Uma planta que traz um toque exótico, sofisticado e com cara do Brasil, com um efeito tropical no jardim, a norante, conhecida também cientificamente como Schwarzscher brasiliense. É uma planta nativa da região da Restinga, aquela vegetação que beira o litoral. E na cidade do Rio de Janeiro, essa planta inclusive é protegida, porque ela está na lista das plantas ameaçadas que correm o risco de extinção. É uma planta protegida e é uma planta belíssima que agora os produtores como a Espanhol Plantas resolveram produzir em grande quantidade e lançar essa planta no mercado. Uma planta rústica, uma planta que não dá manutenção, uma planta que floresce quase o ano todo. Ela começa a florescer na primavera, intensifica no verão e começa a diminuir no outono. No inverno ela dá uma paradinha e depois ela volta a florescer em grande quantidade. E se você mora em regiões mais tropicais, onde não tem a presença de um inverno tão marcante, ixi, aí a floração é ainda maior. Inclusive, se você mora no sul do Brasil, eu, Murilo, já cultivo essa planta desde 2008, quando eu ganhei de presente uma pequena muda. Até eu tenho algumas fotos aí para mostrar para vocês as primeiras mudas que eu cultivei em Timbó, Cidade de Santa Catarina, inclusive ela já recebeu geada. E está lá, firme, forte, maravilhosa, gente. Resumindo, é uma planta que você pode cultivar em todo o Brasil. Linda, maravilhosa. É uma planta de crescimento rápido. Se você oferece um substrato de qualidade ou um solo enriquecido com matéria orgânica e com materiais que vão deixar esse solo mais aerado, soltinho, descompactado, as raízes dessa planta conseguem se desenvolver com maior facilidade e assim a ramagem cresce numa velocidade incrível. Aliás, essa ramache, que pode atingir até uns 3 metros de altura, ela nunca fica com 3 metros, porque com o peso do galho, ela acaba tombando e ela forma um lindo arbusto no jardim. Ela tem um efeito mais de arbusto escandente, que são aqueles arbustos que desenvolvem uma longa ramagem, que não tem capacidade de se sustentar e acabam tombando. Só que a norântia, ela tem uma estratégia de sobrevivência, como ela é de região de restinga, solo arenoso. Cada vez que um galho tomba, ele desenvolve raízes e torna a planta ainda mais resistente e uma planta que praticamente um vento, amaresia, nada estraga. Então você pode cultivá-la no litoral, você pode cultivá-la no interior, você pode cultivá-la em vários locais. Se adapta em vasos, grandes jardineiras, telhados verdes. Gente, em telhado verde, ela fica muito linda. Olha só essa foto de uma norântia que foi plantada em cima de uma laje, gente. Olha o efeito belíssimo que ela proporciona na paisagem. E quando ela floresce, é um banquete para as aves que apreciam o néctar. Beija-flor, cambacica e várias outras aves que vão em busca do néctar e acabam alegrando ainda mais o seu jardim. Uma planta belíssima em todos os seus estágios da floração. Enquanto a brotação é nova, ela tem um efeito. Ela vai desenvolvendo e conforme as suas flores vão amadurecendo, o porta-néctar que tem inserido aqui nessa planta, que fica cheio de uma substância pegajosa e adocicada, que atrai os polinizadores, todo esse conjunto acaba criando um jogo de contrastes, um jogo de cor no jardim, que acaba enchendo os nossos olhos. E planta linda! É uma planta... Vocês estão vendo aqui eu empolgado falando sobre ela, porque é uma paixão minha antiga. Vocês vão ver aí nas fotos, eu já tenho essa paixão por ela há muito tempo. E eu agora estou animado, por quê? Porque eu estou vendo ela sendo produzida em quantidade. Isso muito me anima, porque é uma planta nossa, gente. É uma planta brasileira. Está na hora de nós valorizarmos a nossa flora. Eu amo planta exótica, adoro planta exótica. No meu coração cabem todas. Mas é óbvio que entre escolher uma exótica ou uma nativa, o meu coração sempre vai para a nativa. E a norântia é um representante da nossa flora. Você paisagista que busca criar um efeito diferenciado no seu projeto? Gente, usem, abusem dessa planta. Até se debruçando, se espalhando por um talude, em uma jardineira, em um canteiro, até como maciço, como arbusto isolado no jardim. É uma planta que vale a pena você cultivar. Ela só é exigente com sol pleno. Ela precisa de muito sol para florescer. E o solo, quando você plantar, tenta adicionar um substrato de qualidade ou materiais, como uma matéria orgânica, areia grossa, para deixar o solo bem descompactado, bem fofinho, aerado, porque ela aprecia esse tipo de solo. Aliás, ela é nativa da restinga, de um solo arenoso. Então, se vocês conseguirem deixar essa terra mais soltinha, ela vai crescer lindamente. E ela vai florescer quase o ano todo. E mesmo sem flores, essa folhagem coreácea verde, ela também proporciona um efeito muito bonito. As pontas com as folhas novas, elas possuem também folhas avermelhadas, que dão um efeito também muito bonito na planta. Eu deixei aqui dois galhos aqui, que acabaram de cair, até para vocês poderem acompanhar os vários estágios aqui da floração. Olha só, eu encaixei aqui para poder pegar e mostrar na hora para vocês. Aqui vocês conseguem acompanhar todos os estágios das flores. A inflorescência, enquanto é jovem, e até ela ficar madura com o início da abertura das flores. Todos os estágios, ela possui cor. Então, ela acaba proporcionando um efeito ornamental no jardim de longa duração. Longa mesmo. Porque desde o início da inflorescência até o final, ela sempre permanece com alguma cor no jardim. E norântia, planta maravilhosa, planta brasileiríssima, planta nossa. Plante, cultive, você não vai se arrepender. E vou aproveitar que eu estou no meio de um mar de norântias para mostrar uma raridade que surgiu no meio de milhares de mudas para vocês. Em primeira mão, eu vou mostrar uma norântia varegata. Olha só, uma variegação das folhas, onde ela adquiriu um tom mesclado, marmorizado de branco. E essa norântia vai ser isolada aqui na produção da Espanhol Plantas e vai ser propagada somente a variedade varegata. Então, no futuro, nós teremos no mercado a norântia varegata no comércio para vocês. Planta e norântia, vocês vão amar essa planta brasileira.